Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novos cartões Itaú Personal IT. Acabou de chegar a minha dupla Visa Personal IT, Mastercard Black e Personal IT também. Ambos os novos cartões do Itaú. E também eu pedi uma segunda via do meu cartão Infinity Latam PES e veio desta forma aqui. E já o TudoAzul Visa Infinity veio com este logo azul do TudoAzul neste novo formato. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que legal, né? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Pessoalmente é muito bonito, tá? Eu posso dizer para vocês que pessoalmente é lindo este cartão. Principalmente esse logo, esses logos, esse logo aqui escrito parece que é um metal. Ele é muito bonito. Você pode observar como que ele era antes no formato Personal IT. E olha como que ele ficou mais brilhante, com uma cara de novo, né? Então esse cartão, essa cor preta com os risquinhos, ficaram lindos, lindos, lindos. Eu só não gostei de cartões, porque eu não curto cartões na vertical. Então cartões nesse formato parece que é cartão muito jovem, de pessoas que estão começando agora o seu primeiro cartão de crédito e tal. Eu prefiro mais na horizontal. Esse conceito aqui eu acho mais bonito, tá? Tanto que eu nem vou pedir para trocar meu Infinity Latam PES. Mesmo que mude aí, vou ficar com ele, porque eu prefiro meu cartãozinho na horizontal, não na vertical. Mas, gente, eu achei muito bonito. O design do cartão é lindo demais. O seu nome, ele ficou menor agora aqui entre os cartões. A marca Visa Infinity Coquinha é muito bonita. O Mastercard Black aqui. O contactless dos dois. E a marca Personal IT, que eu achei um brinco, né? Achei muito bonito mesmo. Lindo de morrer esse cartão do Personal IT. Eu vou falar para vocês. Eu tenho outros cartões de Itaú aqui espalhados pelo estúdio e tal. Até posso mostrar para vocês um cartão. Olha, vocês imaginam esses cartões, que é o antigo, né? O Visa Infinity com o símbolo personal IT. Como que ele era? Meio grosseiro, né? Você dá uma olhadinha nesse modelo. E aí você olha esses dois modelos aqui. Olha como que é mais limpo. Mais bonito. Se ele fosse na horizontal, você imagina esse cartão na horizontal, que lindo que seria, né? Então, o Itaú fez um trabalho maravilhoso aí. Mas, de novo, eu tenho preferência para cartões nesse conceito aqui, meio americano, né? Mas achei lindo esse logo aqui, o Personal IT. Eu achei realmente muito bonito. O Itaú fez uma ótima escolha no meu gosto, né? Que eu tenho por esses cartões do Itaú. Achei lindíssimo, tá? Vamos, então, aos benefícios que esses cartões têm com essa novidade, com a mudança da marca Itaú. Nós publicamos aqui no canal, no nosso blog também, no nosso Instagram. Nossas redes sociais todas, TikTok, Instagram, nosso blog. E também no nosso canal do YouTube. Agora, eu quero trazer para vocês, né? Na verdade, o Latam e o Azul não vão participar hoje. É só para ilustrar. Eu quero falar para vocês dos benefícios destes dois cartões do Itaú Personal IT. Os novos cartões que chegaram. E ele vem nesse kit aqui, tá? Então, ele vem nesse kit aqui. Vamos, então, aos benefícios que este cartão tem para vocês. Vamos, então, aos benefícios do Visa Infinity novo. Ele tem mais cara de private esse cartão, viu? Se não tivesse a marca Personal IT, ele parecia o cartão private. Vamos, então, aos benefícios do cartão Visa Infinity do Itaú Personal IT, o novo conceito. O cartão te dá dois acessos gratuitos no ano para o titular. E os seus seis cartões adicionais grátis. Ou seja, dois acessos ao Dragon Pass para cada cartão. Inclusive, os cartões adicionais que são totalmente grátis. Você pode acumular pontos e transferir aí para os parceiros, junto ao Latam, Azul e Smiles. O cartão, ele não tem anuidade mediante a gastos mensais ou participando do Itaú Personal IT mais vantagens. Os cartões adicionais são seis cartões gratuitos, conforme eu estou demonstrando para vocês na tela do vídeo. Carteiras digitais, o cartão é compatível com Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e ainda você tem os benefícios do cartão ter a tecnologia contactless por aproximação. A pontuação do cartão é da seguinte forma. A cada um dólar gasto em compras nacionais, você ganha dois pontos. E para compras internacionais, três pontos. Os pontos do cartão nunca expiram. O cartão conta com um concierge 24 horas e benefícios completos da Visa. Para solicitar o cartão Visa Infinity Personal IT, você tem que abrir uma conta com o Itaú Personal IT, ser aprovado pela análise de crédito e então ter o seu cartão Itaú Visa Infinity Personal IT. O cartão é a identidade de desconto em cinemas, teatros, parceiros com o Itaú. Além de benefícios como a TAG, aplicativo como por exemplo Samsung para sempre, iPhone para sempre, você pode comprar um pacote de viagens e ir pagando 50 reais por mês, 100 reais. De acordo com o pacote que você quer, pela CVC dentro do aplicativo do Itaú, é uma poupança de viagem. Podemos dizer assim, também clientes personal IT têm esse benefício. A anuidade do cartão é 996 reais em 12 parcelas. No entanto, você tem algumas formas de isentar a anuidade deste cartão. Uma delas é, investindo 50 mil reais com o Personal IT, você isentaria a anuidade tanto do Black quanto do Infinity. A outra forma é você ser cliente do Personal IT no segmento nível 2 Minhas Vantagens do Itaú Personal IT. Nível 2, 3, 4 e 5, isentaria a anuidade do cartão Black Infinity Latam Visa Infinity também, junto ao Personal IT. Outra forma de você isentar a anuidade deste cartão é o seguinte, se você gastar nos 3 primeiros meses após o recebimento do cartão, então recebeu o cartão, gastou 10 mil, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro, você isenta durante um ano a anuidade do cartão. Para continuar isento a anuidade, sem ter os investimentos, se você gastar 5 mil reais ou mais, isenta então 50% da anuidade. Aqui se gasta 10 mil ou mais, isenta 100% da anuidade do cartão. E também por investimento, como eu falei para vocês, e pelas minhas vantagens, tá? Estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity Personal IT. Agora vamos para o Mastercard Black Personal IT. O Black também ficou muito bonito, gostei desse conceito também, o meu chegou hoje inclusive, né? Vamos então aos benefícios do Mastercard Black e do Itaú Personal IT. Até 3 pontos por dólar gasto internacionais e 2 pontos por dólar gasto nacional. Você tem aí, como por exemplo, os pontos que nunca expiram, junto ao programa de utilidade do Itaú. E pode trocar os pontos para as companhias parceiras Latam, Azul e Smile. O cartão te dá a opção do Black com 1,1% de cashback ou pontos. Então, você pode ganhar 2 pontos nacional ou 3 pontos internacionais. Ou, se o seu cartão é o cartão Black com cashback, então você teria 1,1% de cashback nas suas compras. O cartão Black com pontos, o Black com cashback, te dá 2 acessos por ano junto à sala VIP do Lounge aqui. Para o titular e os 6 cartões adicionais que são totalmente gratuitos. Além disso, o cartão Mastercard Black do Itaú Personal IT, também te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black Express em Guarulhos no Terminal 3. Isso quer dizer que os cartões Black, Black sem anuidade, Black com pontos ou Black com cashback, te daria acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e Express em Guarulhos. Já o cartão Black com pontos ou cashback, além dos acessos ilimitados à sala da Mastercard Black, também 2 acessos por cartão, com os adicionais logicamente, são 6 gratuitos, ao Lounge aqui, através do Black. Então, para não confundir, o Visa Infinity dá 2 acessos por cartão ao Dragon Pass, Visa Airport Companion, e o Mastercard Black te dá acesso ao Lounge aqui, 2 acessos por cartão, mais a Mastercard Black. Portanto, está aí para vocês alguns dos benefícios do Black, do Infinity, do Itaú Personal IT, os novos cartões chegaram. Aqui no canal Cartões de Crédito, Altra Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então... Francisco Carlos, um grande abraço! Gustavo Online, um grande abraço! Alexander, um grande abraço! Thiago Santos, um grande abraço! Adriano Queiroz, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Música 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 Música